Música Hey jogadores, bem vindos a mais uma Gameplay E agora jogadores, de novo aqui com M-Nizer jogadores desse jogo aqui Nossa tem esse negócio mexendo aqui Então vamos lá jogadores, no episódio passado a gente veio dessa porta aqui Tinha aqueles bichos loucos na água E agora a gente vai pra cá Que até o momento, ixi, ixi, ai, ai, caramba, caramba, caramba Que que é isso? Calma, volta, volta Ai caramba, ai caramba, corre, 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 corre Ai meu Deus do céu, corre, corre, vai, pula, 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 pula Não, ai, sai daqui, ai, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Caramba, 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 fecha a porta, fecha a porta Ai caramba, caramba, caramba Que isso, pra onde eu tenho que correr, pra onde eu tenho que correr Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu Caramba, eu tenho que vir pra cá, eu tenho que vir pra cá Abra a porta, fechou, fechou Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Corre, corre, corre Santa Maria Que isso, Jesus, Jesus me salva Jesus me salva Ai meu Deus do céu, ó o bicho vindo Fecha a porta Caramba, caramba, caramba Pra onde tem que ir, jogador Droga, droga, corre, corre, corre Vamos, vamos, meu Deus do céu, meu Deus do céu Caramba Que porcaria foi essa, jogador Ai, caramba, ele tá vindo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, eu não quero jogar esse jogo mais Eu não quero jogar esse jogo mais, então essa foi a gameplay Falou, gostou do vídeo da joinha Ai meu Deus do céu Caramba, jogador Uh Que que foi isso Caralho, jogador O bicho surgiu do nada Tava tudo de boa, como que tu passou aquela porta Creto Vixe Não, peraí, deixa eu respirar primeiro O que que é isso O que que foi isso que aconteceu Caramba Caramba Vamos ver como é que tá Meu coração é ferido, está sangrando demais Estou quase dead, jogador O que é isso Limpo com o cristal cérebro Ah é, o cérebro, né Beleza, começou a musiquinha Tranquila Aquelas músicas Depois de um pavor Nossa senhora Essa foi uma das partes mais fodas que eu já vi nesse game Beleza, vamos subir aqui a escada Parece um lugar até bonito Olha, bem iluminado Olha só Da hora, uma música bem Bem bonita Essa mua Ai Que isso Tela virou sozinha O que que tem ali Ó, inclinando a cabeça Inclinando a cabeça Meu Deus do céu Jogador Uma aguinha aqui A gente Beber aqui De Buenas Uma aguinha Mother of God Que que foi aquilo Nossa Jogador Meu Deus Meu Deus Jogador Jogador Caralho Nossa Beleza Essa porta abriu, né Eu acho que a gente tem que ir pra cá Mas tá tão bom aqui Olha, tá bonita Olha só que Cenário bonito Jogador Muito lindo isso Muito lindo Então vamos lá, né Vamos Beleza Vixe Corticinho Você tem uma sala de ascensão Você vai nos levar para o Sanctum? Isso vai definitivamente cuidar da parte vertical da nossa jornada Então Você já fez um elevador antes? Sim O Parque de Colosseum O Região do Parque de Região Tem que levar para a galeria Onde você pode ver o panorama Bom Essa corrida pode ser um pouco mais longa E na outra direção Vixe 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 Jogador Bom Caramba Opa É só corticinho Beleza Bom, jogadores Eu não vou ler os corticinhos Vou deixar aí para vocês Porque tem legendas Para a galera que sabe inglês É De buenas Facilita para eles Ah, então Esse aqui é um elevador Então Antes de entrar neste elevador Castelo Castelo Tem muita tecnologia Tem elevador nele Está trancado Então Beleza Vou escrever alguma coisa aqui No meu diário Deixa eu ver Diário Notas Não Missão Encontra a chave Que destranca a porta Que leva a sala das máquinas Beleza Beleza Chegou o elevador aqui Então, né Jogadores Não tem nada por aqui Sempre é bom Dar uma Olhada Pelos cantos Do castelo Antes Legal Essa estátua aqui Um dragão Dragão Que dragão Um leão Um leão Nossa Não sei nem mais O que eu falo O que é isso Jogador Acabou a gameplay aqui Meu Deus do céu Beleza Vamos lá Começando de novo Aqui Entrando Tranquilamente No elevador De boa De boa Vamos puxar A alavanca Isso não funciona Maravilha Diário Não É missão Missão Encontra Encontra o modo De iniciar o motor Que aciona o elevador Ah só Então eu preciso Entrar na sala Das máquinas Então pra isso Eu preciso da chave Então beleza Não é pra cá Que a gente tem que ir Vamos ali Do outro lado Legal Curti Eu curti É bem bonito mesmo O jogador Muito bonito Olha só Pera aí Tem um baú Aqui Abre aqui Olha só Que maravilha Presentão Então vamos lá Tem que entrar Por essa porta Aqui Jogadores Eu tentei filmar Meu rosto Pra mostrar Nessa gameplay Mas não deu certo Meu webcam Filma muito ruim Eu vou tentar pegar Minha filmadora Pra tentar filmar O rosto Pra colocar Nas gameplays Armazenamento Vamos lá Aqui deve ter Alguma chave Então vamos lá Nossa O início Foi frenético O jogador Já começamos Bem aqui O episódio De Amnesia Tá louco Que isso Pura adrenalina Essa gameplay Caramba Meu coração Tá batendo forte Até agora Ah não 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 quero entrar Aqui não De novo Calabouço Tem que descer Então vamos correr Essa parte aqui Que tá escura E aqui pra Pra luz Que tá claro Beleza Eu já escrevi Alguma coisa No diário Missão né A escuridão No armazém Parece estranha E inatural É Estranha E inatural Realmente Realmente Essas luzes Era pra dar Uma iluminação Melhor aqui Num ambiente É Já vi Que eu vou ter Problemas Aqui Jogadores Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vixe Olha só Tudo fica realmente Bem escuro Equipamento Ai meu Deus Pra cá Vamos Pra cá Partes mecânicas Vixe Corticine De novo Corticine Por favor Deixe-me ir Eu não vou dizer Ninguém Eu sinto Eu só quero Viver Não Vixe-me ir Boa Caramba Tô ouvindo Alguém gritar Jogador Tem uma luz Aqui Vixe Olha isso Jogador Alguém morreu Soterrado Aqui Ou tá lá Do outro lado Olha isso Caramba Vamos ver as notas Que eu escrevi É legal isso Eu tinha que prestar Mais atenção Nessas notas Os escondos Da caverna Dificultam Ainda mais O caminho Até o armazém Encontre o modo De passar Ah sim Claro Claro Partes mecânicas Ok Vamos voltar Aqui Correr Opa Que que é isso Eu não consigo abrir Ah Que bom Ainda bem Que eu não consigo abrir Isso é bem Isso é bem da hora Então vamos sair Dessa escuridão Louca Que tá tendo ali E vamos Para Os equipamentos Beleza Sala dos equipamentos Jogadores Vamos lá Vixe Caramba Já vi que eu vou ter que acender Muita lâmpada aqui Que que é isso Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá então Né Tô até corajoso Isso aqui Entrando Super Foda Nos esquemas Ah Que que tem aqui Nada Tô gastando Muita Muito óleo Toma cuidado Pra não gastar Tanto óleo Assim Tem mais Uma porta Uma porta aqui Vamos lá Boa Boa Uma velinha aqui dentro Olha Mais Que é bom Muito bom Opa Tem mais aqui Opa O que que é isso aqui O que que é isso Tá brilhando É pra eu pegar Pera aí Pera aí Pera aí Pega Pegou uma peça De furadeira manual Interessante Interessante Velho Eu tô ouvindo Alguém chorar Caramba Caramba De onde tá vindo Esse choro Só ver se eu não esqueci Nada por aqui Ixi Acabou 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 o óleo Acabou o óleo Calma aí Depois eu ponho Mais óleo Não Tem que pôr mais óleo Né Vamos pôr Só mais Um pouquinho De óleo Aqui Ahn Eu vim aqui Não Não vim aqui Que que é isso Pegou uma peça De furadeira Manual Da hora Da horinha Da horinha Opa Tem alguém gritando Olha aqui Ó Tá de cá Caramba Pega o fóssil Calma Calma Isso Boa Boa Vamos sair daqui Vamos sair daqui Acho que eu olhei tudo Né Olhei tudo Aqui Será que tem óleo A válvula Empeou devido A ferrugem Ah Massa né Massa Massa Tem uma outra Porta aqui Olhar todas as portas É fundamental Olha só Pegamos aqui Tem unscritos aqui Já preparei os explosivos necessários Para limpar o dreno Não preciso focar em dizer A importância de se manejar Essa mistura com cuidado Beleza Tava escrito Tava escrito meu nome ali Não O nome do Alexander Que é o cara Que eu acho Que eu tenho que Eliminar O que que é isso Olha só Esse aqui é da boa Jogador Essa é da boa Hein Olha só Tanto quilo Que eu tenho aqui Hum Jogador Essa é da boa Essa aqui É da qualidade Qualidade Tem um monte Aqui Do castelo Beleza Acho que não tem nada Aqui né Será que não Acho que não Beleza Então Vamos Zarpado aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre 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 Beleza Já fui aqui Já fui aqui Já fui aqui Já fui aqui Agora nem sei mais onde eu fui Tá Passei pra cá Ali foi de onde eu vim E essa é a porta Que eu não vi ainda Ok Vou acender a luzinha aqui Se tem um alacente Tá de boa Vou ficar aqui no escuro Mesmo Mais uma parte da furadeira Ai Caramba Caramba Nossa senhora Ai caramba Caramba Esconde 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 Jogador Olha o bicho ali Olha lá Olha ele Ai caramba Meu Deus do céu Ai caramba Olha aqui Meu Deus Caramba Jogador Ai meu Deus do céu Que que é isso Vai embora daqui Bicho Eu não tô aqui Eu não tô aqui Você não me viu Caramba Jogador Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Que que é aquilo Esse é o pior Episódio Que eu já fiz Na minha vida Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Caramba Eu vou morrer Eu vou morrer Caramba Caramba Jogador Que que foi aquilo Vixe Maria Tão perdido aqui Mas esse bicho Não deve voltar aqui não Pelo que eu já entendi do jogo Eles assustam a gente Meu Deus do céu Eu nunca tomei um susto Daquele Nesse jogo Foi pior que a parte Da corrida Insana Lá Meu Deus Vamos lá Para a parte das furadeiras Olha só Furadeira manual Uma pequena furadeira De carpinteira De carpintaria Carpinteiro Beleza Consegui fazer uma Furadeira Então tá De boa Fiz uma furadeira Ahn Pra cá nada Nada O bicho foi pra lá E eu vou pra cá Então Lógico Lógico Tá achando o que? Tá doido Que eu vou pra onde o bicho foi? Voltar ao saguão Meu Deus do céu Jogador Que que foi isso? Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza né Voltando para o saguão Vamos lá Sai daqui Corre 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 Deixa eu dar uma olhada A cabeça está latejando E as mãos tremendo É realmente De verdade Tá acontecendo isso mesmo comigo Nossa senhora Que péssima porta Que eu escolhi Bom Jogador Estamos aqui Aqui a gente Pode dizer Que não tem nada Então vamos Para Em cima aqui Up Vamos subir Vamos Quarto de hóspedes Bom É um quarto né Um quarto não deve ter nada De assustador Dentro de um quarto Eu espero Pelo menos eu acho que não né Então vamos lá Jogadores Jogadores Ai caramba Vocês gostam dessa gameplay De MNISA né Ai caramba Que isso Corticine Corticine Ah maravilha Esse corticine Meu jornal sumiu O que eles querem Com meu jornal Vai saber né Meu irmão Beleza Olha o coelhinho Que fofo Coelhinho Jogador Olha só O coelhinho Vamos brincar Coelhinho Vem coelhinho 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 Ah coelhinho Pô coelhinho Nossa Que legal jogar A física do jogo É bem da hora Ah Ah Não Não deu certo Ui quebrei Maravilha Ah Vamos pegar então Algumas coisas aqui né Óleo Gastei bastante óleo Ali naquele local Tô ouvindo os barulhos O que que é isso Uma carta Diário de Daniel Recebi uma carta hoje Do escritório do governo De Argélia Ah Maravilha Maravilha Bom Vamos ver os lugares Abertos né Os lugares abertos Eu acho que São mais De boa Então Beleza Roupinhas aqui De boa Ah Legal Uma coisa que eu percebi Olha Você olha pro chão Meu personagem não tem pés Então eu sou um fantasma Não mentira Mas Tinha que ter pés Ó Pedaços do diário Pedaços do meu diário Então eu posso presumir Que esse aqui talvez Era o meu quarto Tem pedaços Do meu Tem muitos pedaços Dos meus diários Por aqui né Olha só Que isso Pé de cabra Ó Tô pegando só Ferramentas aqui Eu devo fazer Uma coisa Loca Beleza Alguns pedaços De caixotes Ó Uma pedra Uma pedra Então vamos ver Se a física do jogo É boa Pega a pedra Pega a pedra Quebra A janela Não Não quebra Aí Essa janela é feita de que? Pra quebrar Pra eu pular ali E ir embora correndo Ah Então Pera aí Cama Não dá pra fazer nada Aqui Não tem nada Em cima da cama Debaixo da cama Meu Deus Não vou nem olhar Então vamos lá A porta está empenhada Pois a tranca está quebrada A porta está empenhada Pois a tranca está quebrada Então eu tenho que usar O pé de cabra Pra abrir Olha só Que esperto Ó Boa Vixe Maria A chave Por favor Deixe ela aqui Olha só Então deve ter uma chave Aqui dentro Eu quebrei o pé de cabra A vila Vamos ler o jornal Os escondos da caverna Dificultam ainda mais O caminho Uma chave importante Está escondida Na casa dos convidados É Por aqui mesmo Ai Putz Melhor agachar Em um lugar Para se esconder Ou você terá Que se defender Aqui Esconderijo Vamos brincar Vamos lá Que isso Abriu Fechada A porta Fechada Ai meu Deus do céu Jogador Caramba Caramba Esses bichos Eu acho que eles não olham Acho que eles não olham O guarda roupa Isso aqui não é nárnia Não é nárnia Não tem outro mundo Dentro do guarda roupa Não precisa olhar o guarda roupa Ai caramba Eu não vou olhar não Vou olhando o olho Devagarzinho Devagarzinho Ai meu Deus do céu Ai caramba Estou escutando Ai caramba Fecha Parou a música Vixe Isso aqui está tudo bagunçado assim Parou a música mais frenética Ufa Consegui esconder Que isso hein Lá é que é esconder Sou muito escondedor Esconde demais Que isso hein Tá louco Era Aqui na minha rua Eu era campeão de Pique esconde Por isso Por isso ninguém Ninguém brincava comigo Eu escondia Ninguém me achava Então peraí Peraí Ahn Você ajudou aqui no A gameplay de Amnesia Ahn Beleza Beleza Não vou ler isso não Meu Deus do céu Jogador Que gameplay é essa Isso aqui é roupas Só roupas Não tem nada escondido Aqui jogador Nada Como assim Quarto dos hóspedes Beleza Esse aqui parece ser o quarto dos hóspedes Não Sim Então Esse aqui sai 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 Olha só Então peraí Sai daí Sai daí Não Essa aqui não sai Essa aqui Não Não sai Não dá pra subir também Deixa eu ver se dá pra fazer uma escada com a de baixo Vai lá Não dá Então não tem coisa em cima do guarda roupa Aqui não tem nada Eu já olhei Nadinha Essas roupas não dá pra tirar daqui Ahn Beleza O que tá escondido não tá aqui Deve ser no quarto dos hóspedes Deve ser no outro quarto aqui Do outro lado Opa O que é que é isso? Graças a Deus Eu acho que é um bom lugar para esconder Então Ahn Maravilha Eu vou lembrando das coisas que eu tinha feito com o cara Né Parece Então beleza Ah Tem uma chave aqui dentro Ah Isso vai ser massa Ops Caiu Pega a chave Pega a chave Pegou a chave Para a sala das máquinas Aê Jogador Que que é isso Hein Que que é isso Hein Era capaz de eu sair aqui E não mexer nesse quadro Que é isso Hein Agora eu vou mexer em todos os quadros Esse aqui Esse aqui Não Esse aqui não Não dá pra mexer Nada por aqui Nada por aqui Beleza jogadores Vamos voltar para o saguão Senhor William Smith Tinha sido marcado Não havia maneira de ele saber o que Olha só Quem que é esse William Smith É o cara do filme? Beleza Então peguei a chave da sala das máquinas Aqui Eu vou entrar Na próxima gameplay Então jogadores Na próxima gameplay Eu vou ver essa sala de estudos E vou para a sala das máquinas Ou não Ou eu vou para a sala de estudos agora Eu vou para a sala de estudos agora Ele folheou o livro dos reis Em busca da Aparecem as coisas escritas aqui Não sei se aparecem para vocês Então vamos lá né Entrando aqui na sala de estudos Espero que ela seja pequena Vamos lá joguinho Carrega Enquanto carrega o jogo Eu tenho que entreter vocês Ai caramba É muito grande essa sala de estudos Então beleza jogadores A gente vai finalizar Nossa gameplay aqui E a gente continua então Na sala de estudos E é isso aí Se vocês gostaram da gameplay Clique no gostei E adicione os vídeos Aos seus favoritos Jogadores Que isso ajuda muito Na divulgação do vídeo E no nosso trabalho Jogar a Amnizia Não é fácil Meu Deus do céu Não é nada fácil Não é nada fácil Jogar a Amnizia Jogadores Então se vocês puderem colaborar Deixar o seu like Deixar o seu feedback Aí nos comentários O que você achou Se você quer mais gameplay De Amnizia Eu vou procurar Inovar mais Trazer meu rosto Para vocês verem A hora dos sustos Que eu acho Que é uma coisa bem legal Até eu gosto De me ver Assustado de vez em quando Vai ser bem legal Vendo as gameplays Bom jogadores Então é isso aí E deixe o seu favorito Se você gostou do vídeo Isso ajuda muito E a gente continua Então na próxima gameplay Falou jogadores E é isso aí Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri